Para você ligado aqui na tela, na verdade, na tela, na notícia, na informação da rede Onda Digital. Eu sou André Santos, a imagem é garantida pelo competente repórter cinematográfico Ivan Lucena, apoio técnico do Willian Cândido Gato de Botas. Estamos nesse momento aqui no Hospital Joãozinho, aqui na Zona Leste da capital amazonense, onde a nossa equipe da rede Onda Digital recebeu uma denúncia a respeito da superlotação e do atendimento péssimo que vem acontecendo. Muitas pessoas aqui agora, várias e várias pessoas, várias crianças aqui, e segundo informações que nós colhemos, tem pessoas esperando aqui duas, três, quatro, cinco, seis horas aí para ser atendida. Você é uma delas, você falou agora há pouco que passou apenas pela triagem até agora, né? Só para a triagem, ainda não chamaram para... Até parou a televisão já de chamar. Olha a situação, situação difícil, muitas pessoas aqui agora... E vamos pegar a imagem aqui da superlotação, pega a imagem da superlotação nesse momento, olha, superlotação, Eu cheguei a conversar agora há pouco com pais de crianças aqui, que estão aqui, ó, desde duas horas da tarde, três horas da tarde, muitas pessoas fazendo questionamento, obviamente solicitando ao governo do estado do Amazonas, a autoridade que cuida da área da saúde do nosso estado, que possa vir a comparecer aqui e dar uma resposta para essas pessoas. O trabalho da imprensa, o trabalho da rede Onda Digital, é para deixar você muito bem informado e atualizado a respeito dessa situação que possa vir a ser solucionada. Uma situação realmente difícil, uma situação complicada. Os pais estão aqui, eu cheguei a conversar agora há pouco com vários pais, eu vou conversar novamente com o cidadão aqui a respeito dessa situação. Realmente é uma situação complicada, nós sabemos que o pai de família paga seus impostos, contribui para o crescimento da nossa cidade, mas ao mesmo tempo, através da denúncia que nós recebemos aqui na rede Onda Digital, nós percebemos superlotação e várias crianças esperando aí horas e horas e horas para ser atendido. Amigo, é porque você acabou de chegar, mas se você chegasse 40 minutos atrás, você ia ver isso aqui, parecia um campo de futebol, um estádio lotado. A confusão estava aqui. Agora eu te pergunto, isso aqui é o hospital de uma criança ou o hospital de adulto? Criança. E por que tem que fazer exame ali? Boa pergunta. Um monte de terra aqui atrás, quando a população invade, eles deixam invadir, depois que constrói, eles vão lá e quebram. Por que não faz um laboratório para atender as crianças aqui? Se lá é adulto, é adulto, meu chefe. Criança é criança, entendeu? Eu estou desde as 14 horas com o meu neto aqui, já vim anteontem aqui, voltei por não conseguir atendimento. Quando chega aqui que você vai pedir um atendimento, o médico só é de pirona, é de pirona, olha para a cara da criança e já diz, o nome dele é de pirona. Entendeu? E outra, está certo que todo mundo tem que fazer seu serviço, os guardas têm que fazer o serviço deles, porque eu passei uns 30 anos trabalhando de vigilante. Então se eu sei, vigilante tem que ser vigilante, não tem que ser recepcionista. Aqui eles estavam como recepcionista. A maior confusão, perderam o documento de crianças aí, pais que chegou aqui, que foram atendidos primeiro, estão sendo atendidos por último, por quê? Por causa da documentação deles aí, que é desorganizado. Você está entendendo? Aí o cara vai na televisão e diz, a bronca é comigo. O outro diz, a saúde do Amazonas está lá em cima. Em cima de onde? Olha as condições que estão aqui, das crianças. Crianças passando mal, tem uma criança ali, que estava quase desmaiando aquela branquinha lá. Pergunte para o pai dela, quantas horas ela está aí? Uma situação realmente difícil. Eu vou começar com outro rapaz aqui agora. Realmente é uma situação que causa dor, sofrimento no coração de vocês. É uma situação triste, uma situação mesmo lamentável, que era para o hospital de referência das crianças. O Joãozinho aqui na Zona Leste, que era para ser um hospital acima de primeiro plano. Mas quando a gente chega, a situação é essa. O primeiro erro que começa é pelas atendentes lá da recepção, que estão trocando mais fichas, estão fazendo a pior bagunça. E aí tem pessoas reclamando que desde a manhã era para ser atendido por causa desses erros. Fico sentado ali horas e horas com o bebê de colo. Eu tenho uma filha que está lá dentro. Está lá dentro desde ontem à noite. Ela entrou lá para entrar com o meu netinho, passando mal. E até agora os médicos não vieram explicar para a gente qual é a situação, a realidade do problema que tem. Só dão remédio, remédio. E agora fui lá dentro. E são ignorantes. Eu fui lá dentro. Quando eu cheguei lá dentro, a criança está toda inchada. Toda inchada, que eu não sei... Desde ontem à noite. É um abraço, querido. Desde ontem à noite, essa situação. Essa situação. E aí eu perguntei dela pela mãe, já era mais ou menos uma hora da tarde da minha filha. Eu falei, já comeu? E ela disse, não. Eu não comi porque eles não estão dando nada. Eu disse, tu que a mãe dessa criança não estão dando nada, não. Aí eu fui lá com a moça, perguntei. Ela disse, não, tu tem que procurar. É a médica que está atendendo ela. A enfermeira me falou, né? Que ela vai te explicar e dar uma posição. E aí nós nos reunimos lá rapidinho, fomos para cima. E aí ela falou que agora é tarde e eu dar a refeição. Mas aí eu não tive acesso de falar com ela, né? Com a minha filha para saber. Então é uma situação complicada. As crianças lá dentro, que era para ter um leite. A criança com o meu neto, ele é de oito meses. Ele tem um mês e agora cinco dias. É para ele estar num leite específico para ele. Não, estão lá numa cadeirazinha assim pequena, que lá está rodeada assim de mãe. No colo, mãe está com dois dias, três dias tem mãe lá. E se lá dorme, cai do braço. Qual é a culpa? Vamos botar a culpa na mãe, que a mãe dormiu. Sendo que pode, né? Ter um leite para isso. Essa é uma situação difícil, difícil mesmo. O que a gente se depara. É um pesadelo praticamente. Eu te agradeço. Trata as pessoas com a maior ignorância do mundo aí dentro. A gente não pode falar nada, porque eles saem com quatro pedras na mão, entendeu? Chama o nome, fala com bastante autoridade mesmo com a gente assim, entendeu? Aí dentro aí. Então é uma situação muito difícil, que precisa ser resolvida essa situação. Esse monte de criança precisa ser tirado daqui e ser colocado num lugar especial para eles, entendeu? Eles não podem, eles estão engripados, eles estão com penamonia, então precisa de um leito, precisa de um atendimento, precisa de alguém que leve essas crianças para tirar essas crianças daqui, pegando esse frio. Tem hora que chove, a irmã incorre, todo dia fica todo mundo aí desesperado. Falta respeito com as pessoas, é isso? Falta. Falta. O ser humano hoje está sendo muito maltratado, mano. Muito maltratado mesmo. Essa é a situação. Vira a imagem, meu filho. Vai girando a imagem para nós mostrarmos a realidade do que acontece aqui no Jô. Muzio, que deveria ser um hospital de referência, mas o que nós percebemos são muitas crianças, várias mães aqui, superlotação. E obviamente que nós recebemos aqui, a rede Onda Digital recebeu essa denúncia. Essa denúncia dos próprios moradores, dos pacientes, das mães dessas crianças, que estão abaladas com essa situação, revoltadas com essa situação. E nós queremos agora pedir uma nota aí do secretário ou da secretária de saúde do estado do Amazonas, que possa resolver essa situação, que possa emitir uma nota a respeito do que vem acontecendo aqui no Hospital Joãozinho, aqui na zona leste da capital amazonense. Porque o que nós observamos aqui, segundo informações que você consegue observar aqui na imagem, não é o André Santos que está falando de superlotação, não. Não é o André Santos, não. Nós estamos mostrando para você aqui na lente da verdade, aqui, na lente da verdade, essa superlotação aqui, essa superlotação que a gente vai pegando para você aqui, a gente vai pegando para você essa superlotação, isso e o guarda deixar abrir a porta, né? Que o guarda aí está fechando a porta aí, está empurrando a porta, a gente está empurrando a porta aí para a gente não mostrar o que vem acontecendo aqui. superlotação aqui, você vai vendo, pega a imagem aqui, vai pegando a imagem aí, o guarda muito mal educado aqui na verdade, muito mal educado aqui, a gente vai mostrando para você a superlotação, várias e várias pessoas aqui fazendo questionamento. Por isso, mais uma vez eu vou repetir para você. Aí, pega a imagem aí, vai pegando a imagem, superlotação, uma superlotação, as pessoas revoltadas com isso, as pessoas revoltadas com isso, a gente vai levando para você. Para triagem nessa média. Até agora, só triagem até agora. Só triagem. Só triagem, nada? Nada de... Três horas para triagem. Três horas para triagem. Três horas. Três horas. Não, mas você não tem dito, não faz nem ideia. Vai ser às onze horas, meia-noite. Tem gente desde dez horas da manhã aqui. Desde dez horas da manhã? Dez horas da manhã. Meu Deus, que situação difícil. Está aí, ó. Está aí as mães das crianças aqui, ó. Meu Deus, que situação difícil, querido. Desde seis horas da tarde, esperando o resultado do exame de sangue. Cadê? Já é dez horas da noite, a criança aqui, ó. Num calor do cão, aí entra aqui para dentro do ar-condicionado, não pode nem entrar, porque não tem cadeira para sentar. Está tudo lotado aí. Então, olha, até a TV parou agora de funcionar. Tem hora mais agora ainda. Tá, agora que está aí, ó. Uma calamidade aí dentro. Olha a criança aqui. Olha a expressão dessa criança aqui, ó. Aqui, ó. Desde desolada, né? Você é mãe dela? Desde que horas você está aqui? Desde uma hora. Desde uma hora da tarde? Ela foi atendida, acho que eram umas três, quatro horas da tarde. Aí você pode passar aqui o exame e a missão? Já chegou. Não estão chamando, não. Já chegou. Já chegou. Já chegou, mas não estão chamando, não. Não tem nem previsão para sair daqui, hein? Não. Só amanhã eu acho, de novo. Olha, infelizmente, eu quero deixar você com essa imagem aqui. Essa criança, desde que horas? Desde uma hora da tarde. Uma hora da tarde. Vou repetir para você. Desde uma hora da tarde está aqui esperando, ó, o resultado dos exames. Aqui, ó. Nem almoçou, jogada aqui, morrendo de cansaço, morrendo de sono. Olha, sede, né? Sede também. Com fome. Com fome, sede, tudo. É tudo. Dois de cabeça. Até a mãe fica doente aqui dentro. Meu Deus, que situação difícil, hein? Que situação difícil. Olha, mais uma vez, eu quero deixar registrado para você que a Rede Onda Digital, nós recebemos uma denúncia a respeito do que vem acontecendo aqui no Joãozinho e nós queremos uma nota. Obviamente, a população quer uma nota aí da Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas a respeito do atendimento aqui no Joãozinho, porque isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. O cidadão, o pai de família, a dona de casa, as nossas crianças são o futuro do nosso país, o futuro do nosso Estado. Estão sendo tratadas dessa maneira. Por isso, é necessário uma nota imediatamente do governo do Estado do Amazonas, uma nota aí da Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas, porque o que nós percebemos aqui, lamentavelmente, é uma verdadeira cena de tragédia. É de machucar o coração da gente. É de machucar o coração da gente, de ver essas crianças aqui, as nossas crianças, da nossa cidade, da nossa Manaus e do nosso Estado ficarem dessa maneira. Por isso, nós queremos pedir mais uma vez ao governador do Estado do Amazonas, ao secretário, a secretária de saúde do Estado do Amazonas, a Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas, que possa tomar uma providência a respeito, primeiramente, dessa superlotação que acontece aqui no Joãozinho. E outro detalhe, a espera, são esperas intermináveis. Imagina, tem mãe aqui, chegou uma hora da tarde, não tem nem horário para sair daqui. Talvez saia uma hora da manhã, duas horas, três horas. Isso vai depender, sabe de quem? De Deus. Se acontecer um milagre, quem sabe vai sair hoje. Porque se não tiver milagre, talvez fique até para amanhã. A verdade é essa. Muito obrigado. Fica ligado aqui na tela da verdade, na tela da notícia e da informação da rede Onda Digital. A imagem é garantida pelo competente repórter cinematográfico Imano Senna, apoio técnico do Willio Cândido Gato de Botas. Eu sou André Santos, levando para você tudo o que acontece na capital amazonense. Detalhe, o meu compromisso, o nosso compromisso, ele é apenas com a verdade. É apenas com o nosso povo, da nossa cidade e do Estado do Amazonas. Que você sabe, nós fazemos o questionamento. Esse questionamento, se ele for atendido, vai ter palmas aqui do repórter André Santos e da nossa equipe da rede Onda Digital. Se não for atendido, iremos continuar mostrando a realidade do que acontece na nossa cidade. Até mesmo porque o nosso compromisso é apenas com você, é apenas com a verdade. Eu ficarei muito feliz voltar aqui amanhã e ter um atendimento de melhor qualidade. Eu ficaria muito feliz voltar aqui amanhã e não ver o número de mães aqui, jogadas nesses bancos aí, esperando uma, duas, três, cinco, dez, sete horas. Talvez até doze, quinze horas. Se isso acontecer, eu vou abrir uma outra transmissão em nome da rede Onda Digital, mostrando que foi resolvido essa situação. É o que nós esperamos, é isso que nós esperamos da Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas. Muito obrigado. Fica ligado aqui na tela da verdade da rede Onda Digital, porque aqui você sabe, nós levamos para você apenas aquilo que é verdade. Já, já, eu volto junto com você. Não sai daí! Não sai daí! Não sai daí!